Ele está orando que Nityananda Prabhu lhe conceda misericórdia para que ele possa se tornar Ninkishkana, sem posses. Não devemos nos preocupar com as necessidades materiais, como as gopis, que abandonaram tudo para trás para se encontrarem com Krishna. Devemos pensar, somente Srimatiradika é minha, ela é a minha istadeva, e se ela não for misericordiosa, não tenho nenhuma necessidade de Krishna. A mente deve estar pura, mas simplesmente a pureza não é suficiente. Como a Nangamandjari, a irmã mais nova de Srimatiradika, Nityananda Prabhu também pode nos conceder o serviço a Radika. Ele concedeu a sua misericórdia a Krishnadasa Kaviraja. E nós também podemos ter o Darshana de Vrindavana, através de sua misericórdia. No nosso estado condicionado, podemos visitar Vrindavana, mas não podemos ver Radha Krishna e as gopis. Quando o nosso amor estiver suficientemente maduro, então poderemos receber o verdadeiro Darshana de Vrindavana, como Kaviraja o fez. E poderemos orar como Narutama Takura está orando aqui. Mas, como ele não estava satisfeito com a visão Suarupa Sidi de Vrindavana, onde já havia alcançado a perfeição, mas ainda permanecia nesse mundo, ele canta o verso seguinte orando por Vasto Sidi. E isso virá do serviço a Rupa e a Raghunata, Rupa Manjari e Tulasi Manjari. Sem a misericórdia deles, não podemos realizar Srimatiradika, como a nossa Swamini, e entrarmos no seu serviço íntimo. Raghunata Dasa escreveu Ele também escreveu E com a voz embargada, humildemente imploro que você tenha a bondade de ser misericordiosa. Essa posição de Paliadasi é tão favorável para servir Srimatiradika que ela pensa Esta Paliadasi, Rupa Manjari, realiza um serviço doce e maravilhoso para mim. Onde ela está? Quando ela virá, irá me dar a joia Shamanthaka, que é amiga da joia Kaustuba? Por me decorar de inúmeras maneiras, ela irá me preparar para o encontro com Krishna. Essas são as qualidades especiais de Rupa e Raghunata. E é por isso que Narottama Takura usa os nomes deles nesse verso. Jiva Goswami e todos os outros Goswamis também possuem esse humor, Mas não como Rupa e Rupa e Raghunata. É por isso que em seus escritos, Krishnadasa Kaviraja Goswami, Srila Vishwanatha Chakravartya Takura e Narottama Takura Só oram pela misericórdia de Rupa e Raghunata. Eles desejam a misericórdia de todos os Vajnavas, Mas especialmente a misericórdia de Rupa e Raghunata, Pela qual irão realizar os passatempos amorosos de Sri Sri Radha Krishna. As mandiares não temem vê-los se encontrando num local isolado, Enquanto Lalita, Vishaka e as outras Saqas têm medo que isso aconteça. As mandiares podem ir a estes locais diretamente, Sem sentir vergonha, E ninguém mais pode entrar ali sem servir a estas duas personalidades, Rupa e Raghunata. Se alguém deseja se dedicar a Raghunuga Vajna, Deverá seguir os passos deles e alcançar sua misericórdia. Narottama Takura está dizendo em uma de suas orações, Aos seus pés, É aquela que o tornará capaz de compreender Gauranga, Porque ele está sempre chorando, E tudo o que ele está sentindo no Gambira, Só é do conhecimento de Sri La Rupa Goswami. Quando Mahaprabhu estava cantando um verso durante o urata em Puri, Somente Rupa Goswami compreendeu a bava dele, E compôs um verso paralelo numa folha de palmeira. O Lelo Suarupa da Modara concluiu que Mahaprabhu deveria ter investido diretamente sua Shakti Ao coração de Rupa Goswami, Para que ele pudesse dar a bava de Mahaprabhu para o mundo inteiro. Em Prayaga, Mahaprabhu investiu todas as suas bavas ocultas no coração de Rupa Goswami, Para que ele pudesse compor os Rasa Shastras, Como o Bhaktira Sambrita Sindhu e o Ujwala Nilamani. Dessa maneira, se Rupa Goswami e Raghunata Dasa Goswami forem misericordiosos conosco, Poderemos compreender algo sobre o que é Vrindavana, O que é Madhuri Arasa e quem é Chaitanya Mahaprabhu, Qual o propósito da vinda dele E por que ele sempre estava chorando no humor de grande separação. Oramos para Narutama Takura, Para que ele seja misericordioso conosco, Para que possamos realizar completamente todas essas coisas. É dito, ele dizia, Quando chegará este momento em que meu corpo ficará arrepiado ao cantar o nome Gouranga, Quando meus olhos se encherão de lágrimas, Assim que eu cantar os nomes de Hari, Hari, E quando a lua de Nityananda Brabhu me concederá a sua misericórdia, Quando os meus desejos materiais se tornarão pequenos e insignificantes, Quando minha mente se purificará das ansiedades e desejos materiais, Quando verei Sri Vrindavana, Quando seguirei avidamente o caminho de Sri Rupa Goswami e de Sri Raghunata Goswami, Através de suas instruções serei capaz de compreender o divino amor de Sri Raghunata e Krishna. Minha única aspiração é alcançar os pés de lótus de Sri Rupa Goswami e Sri Raghunata Dasa Goswami. Essa é prece constante de Narutama Dasa. Goura Premanade Haribo Essa é uma versão na forma coloquial de algumas canções do Pratana, Onde Sri Laghunata Dasa Takura revela sua identidade como Manjari, Uma criadinha eternamente a serviço de Sri Rupa Manjari em Goloka Vrindavana. Os pés de lótus de Sri Rupa Manjari são a minha verdadeira riqueza. Eles são o objetivo do meu Bajna e do meu Puja. Eles são o tesouro do meu coração, Meus ornamentos e a vida da minha vida. Para mim, eles são os reservatórios de toda raça E a satisfação de todos os desejos. Eles são a conclusão da religião dos Vedas E a meta de todos os meus votos. Austeridades e o cantar dos meus mantras. Eles são o propósito de todas as minhas atividades religiosas. Pelo poder desses pés de lótus, Minhas atividades se tornarão favoráveis à devoção. Será alcançada a perfeição espiritual. E com esses olhos serei capaz de ver realmente. A beleza exótica dos pés de lótus de Sri Rupa Manjari Brilharão como a lua sobre o lótus do meu coração, Tanto de dia quanto de noite. E assim darão alívio para o sofrimento da minha alma. A serpente, na forma da sua separação, Envenenou o meu corpo inteiro. Ó meu Senhor, por favor, conceda-me a sua misericórdia. Me dê a sombra dos seus pés de lótus. Narotama Dasa Takura Busca refúgio em seus pés de lótus. Ouvir da boca dos devotos puros Que pela misericórdia de Sri Larupa Goswami Podemos alcançar os pés de lótus de Sri Radha e Krishna. Ó meu Senhor Sanatana Goswami E associados de Gouranga Por favor, tenham a bondade de satisfazer os meus desejos. Permitam que a misericórdia de Sri Larupa Goswami Me alcance E quem quer que tenha se abrigado nele Seja o meu mestre. Quando será que o meu Senhor Locanata Goswami Me levará com ele E me colocará os pés de lótus de Sri Rupa? Será que algum dia Asaaks mais íntimas Irão castigar o seu servo Narotama Dasa? Quando chegará o momento auspicioso Quando Sri Rupa Manjari Irá me aceitar como a sua nova criadinha? Ela irá me ordenar Arrume isso logo É para o serviço de Sri Radha e Krishna Com um sentimento de alegria E com inocência pura Irei executar a sua ordem rapidamente Pegarei os ingredientes para o serviço deles Numa travessa de ouro Juntamente com água perfumada Num pote furado E o levarei tudo Imediatamente diante deles Quando acontecerá uma situação assim? Ao me verem amedrontada Atrás de Sri Rupa Radha e Krishna sorrirão com bondade E dirão para Sri Rupa Onde você arrumou essa nova criadinha? Ao ouvi-los dizer isso Sri Rupa irá responder Manjulali foi quem a trouxe E deu-a para mim Pude notar que ela era muito meiga e humilde E por isso coloquei-a no serviço Vou mantê-la por aqui E Sri Rupa Quem dirá isso diretamente para Radha e Krishna Irá colocar Narutama Dasa No serviço a eles Goura Premanande Haribo Goura Premanande Haribo Goura Premanande Haribo Goura Premanande Haribo Goura Premanande Haribo